Gente, eu não tô deixando vocês de lado, tá? É porque meus professores perderam a noção e estão sapecando material no Canvas e tá pegando pesado. Porque eu faço psicologia, eu sou acadêmico de psicologia e com o coronavírus, infelizmente, tá rolando de a gente ter que fazer tudo em casa, joga num curso que é área saúde. Então o bicho tá pegando, eles tão sapecando disciplina, atendo a conferência de manhã, de tarde e de noite. As aulas estão continuando ao vivo, entendeu? Então tá pegando. Então eu gostaria de fazer mais e continuar trabalhando, virando de noite, mas não tem condição, porque 7 da manhã eu tenho aula e tô tendo aula de 7 a 1, assim, direto. Tá bom? Seguinte, gostaria de falar com vocês rapidinho hoje sobre antenas no nosso Café com Peixis. Sejam mais uma vez, bem-vindos. Pra você que não sabe, muita gente, desde as antigas, principalmente um grande amigo meu, Popó, ele dizia o seguinte. Se você quiser uma boa antena, quiser ter uma boa transmissão, você precisa de uma antena pra cada canal. O pessoal ria dele, fica suava dele. Só que na verdade é isso aí, sabe por quê? Se você calcular a antena pro canal 20, ela tem um tamanho, pro canal 30 tem outro, pro canal 40 tem outro, pro canal 50 tem outro. Se você não sabia disso, fica sabendo. A antena, ela tem um canal que você tem que escolher pra ser o seu QAP. Suponhamos que você opere muito no canal 5 e de vez em quando você gosta de ir lá no canal menos, senta e porrada. Aí ferrou. Você vai ter que usar um acoplador, porque o rádio não suporta isso. Entendeu? Pera aí. Vamos supor que você gosta de ficar no 5 e gosta de ficar no canal 45, vai precisar de um acoplador. E ainda assim, pra que que serve o acoplador? Pra poder enganar o rádio. Porque se você calibra a sua antena pro canal 5 ou pro canal 40 e você quer utilizar um canal muito distante do canal que você calibrou, você vai ter uma relação de ondas estacionárias alta nos canais que você tiver fora. Por isso que quando o pessoal me pergunta assim, alemão, qual que é a melhor antena? Eu sempre digo que é a maior. Por quê? Porque a maior, tipo Maria Amorio, Amarinox, seja Estil Braille, seja Aquário, a maior antena, ela te dá a menor seletividade. O que que é seletividade? Você pega uma antena aí pequena e calibra ela no canal 20. Se você chegar no canal 28, já tá com 3 de ROE. Se você chegar no canal 10, tá com 3 de ROE. Então isso é uma seletividade muito grande. É só naquele canal Zé Fini. Agora, se você coloca uma Maria Amorio, por exemplo, e você quer falar no canal 5, mas você tem um QAP também no canal 45, o que que você faz? Calibra antena no meio. Você não vai ter 100% no canal 5 e nem 100% no canal lá, quase 50. Mas você vai ter uma boa relação de ondas estacionárias, porque a antena quando ela é muito maior, ela é mais grossa, ela te dá um range maior de canais com menor estacionária. Você vai ter 1.1 no canal que você acertar e vai ter no máximo 1.2, 1.3 nessas duas extremidades. Beleza? Fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. Música Música Música